Então, agora começou, vai aparecer vermelho aí para vocês. Então, eu queria dar boa tarde para todo mundo, dizer que sejam bem-vindos a esse Papo Online de hoje. Hoje a gente vai ter um Papo Online com dois momentos. A gente tem vários convidados, né? A gente tem alguns feirantes, que depois a Camila vai apresentar, e que a gente convidou para a gente ouvir um pouco como é que está sendo a experiência deles, né? Da pandemia, como é que eles estão vendo a Feira Livre nesse momento, né? As adaptações que eles tiveram que fazer, como é que eles estão lidando com a questão da pandemia e do isolamento social a partir da Feira Livre. E depois a gente vai ter um segundo momento, e aí eles podem falar depois, depois vão se apresentar, e, assim, a princípio a ideia é que a gente escute e converse mesmo. Então, todo mundo que está aqui pode ficar à vontade de fazer questões, né? Colocar seu ponto de vista também. E o segundo momento, o pessoal do Vão Urbano vai apresentar uma proposta que eles fizeram no concurso, chamada Gambiarras, e que tem a ver com essa ideia de adaptação, né? Da feira e da venda popular, da Feira Livre, a esse período e depois dele, né? Como é que fica também esses arranjos. Então, fico muito feliz de ver a sala cheia, bastante gente aqui. Pessoal do grupo, boa tarde. Já fiquem aí no backup junto comigo. Quem não é do grupo que está aqui hoje e veio participar, vou reforçar que fiquem à vontade de fazer perguntas, tanto no chat quanto abertamente. Quem está o Caicol passando, pode aproveitar e comprar para todo mundo, distribuir no final, delivery. Então, assim, a ideia é, podem participar, interrompam, façam questões no chat, mas a gente gosta de calor humano, então se puderem colocar também o vídeo para a gente ficar se vendo, a gente agradece, tá? Então, vou passar a palavra para a Camila, para ela fazer as apresentações do pessoal. Boa tarde, pessoal. Hoje eu convidei vários feirantes, eu consegui confirmação de quatro pessoas. Acabei de saber que uma delas não vai poder participar porque teve bebê ontem à noite. Até ontem à tarde, ela disse que estava tudo certo. A Isabela, seria a Isabela, ela trabalha na feira aqui de Arapiraca. Ela vende pê junto com a mãe. E ela teve bebê um pouquinho antes da hora, então não vai conseguir estar aqui hoje com a gente. Além da Isabela, a gente tem a Gabriela, que foi feirante por um bom tempo na feira de Junqueiro, e ela não está mais indo para lá, porque ela é de Arapiraca e dava feira lá junto com os pais, mas ela não pôde mais ir porque em Junqueiro fecharam para as feirantes de outras cidades. Só os feirantes de Junqueiro mesmo estão participando lá da feira, estão montando suas bancas. Mas ela vai falar um pouquinho da experiência dela em relação a essa questão toda da pandemia e como feirantes. Tem o Carlos também. O Carlos é organizador das feiras de Junqueiro, e ele trabalha montando as bancas. Ele organiza, ele tem um contato direto com vários feirantes. Não sei se o Carlos conseguiu entrar, mas ele estava para entrar a qualquer momento aqui para falar com a gente. E por último tem o Diego, que ainda não entrou, eu acredito, não consegui ver. O Diego trabalha com a venda de bolos e biscoitos. A mãe dele produz bolo, pede moleque, e ele faz venda de biscoitos, biscoitos de padaria, bolos, enfim, em geral, aqui na feira de Arapiraca. Então, de Arapiraca nós temos o Diego e a Isabela, que está com o bebezinho, então não conseguiu participar. E temos a Gabriela e o Carlos de Junqueiro, certo? Olha, eu acho que o Carlos entrou e caiu, mas a gente fica aqui no aguardo, porque também tem essas questões da internet, que às vezes não seguram. Então, a gente pode abrir. Primeiro, eu acho que a gente podia fazer uma rodada, que a gente gosta aqui no grupo, de apresentação mesmo de todo mundo que está aqui, dizer de onde vem, para onde vai, por que está aqui. Então, vou me apresentar rápido. Meu nome é Juliana Micaelo, sou professora da UFAO, sou coordenadora do grupo do Nordestanças, professora de boa parte de quem está aqui, ou fui, ou serei, ou, enfim, estou sendo. Enfim, sou arquiteta e urbanista e tenho mestrado em dinâmicas de espaço habitado e doutorado em planejamento urbano e regional. Dentro dessa área, sempre me interessou pensar o planejamento urbano e regional, não pela ideia distanciada de planejador de gabinete, mas muito pensar a cidade, pensar os espaços da cidade a partir da aproximação com as pessoas mesmo, que usam e que fazem a cidade. Então, o Nordestanças tem muito dessa pegada mesmo, de tentar discutir arquitetura, design, urbanismo, mas a partir de uma aproximação com a cultura popular. Então, até o tema do papo de hoje, que é feiras, gambiarras e pandemias, a gambiarra é um dos temas de estudo mesmo da gente, para a gente pensar como esse modo de fazer, que é improvisado e que tem que lidar com o que está disponível, pode ajudar a gente a pensar rearranjos também, que sejam independentes, porque a gente vive num país onde essa dependência do poder público, a gente tem que sempre cobrar, mas nem sempre ela é possível, nem sempre ela acontece, e as pessoas têm que sobreviver e dar seu jeito, o famoso jeitinho. Então, interessa muito para a gente entender essas táticas da gambiarra e do fazer com que é possível. Então, é isso. Eu não sei se a gente vai seguindo, como é que vocês preferem fazer a apresentação? A gente vai pela ordem, né? Ana Luísa, eu vou pela ordem, é coisa de professor, faz como chamada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ana Luísa, como aparece aqui embaixo, né? Eu sou da graduação de design na FAO e do grupo de pesquisa do Nordestranças. A gente acabou de começar o novo ciclo do PIBIC, então, o meu eixo é o Insurgências, e a gente está dando continuidade às pesquisas sobre cultura popular e a feira como resistência. Enfim, e aí, então, esse é o nosso eixo, a gente também está desenvolvendo um grupo, um grupinho de estudos, assim, sobre decolonialidade e gênero, e uma das pautas principais até agora foi como se desenrola a questão de gênero dentro do espaço da feira, né? E como ela é um espaço brasileiro, latino-americano, a gente vê também, então, como decolonial. Enfim, gente, é isso. Vou na sequência. Camília Durão, tu quer falar um pouquinho para a gente, se apresentar? Oiê! Eu estudo arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu vi no Instagram que divulga eventos, o evento de vocês, e eu estou no meu TFG agora, e ele vai ser o mercado público em um local que existe uma feirinha do produtor já. Então, eu achei esse assunto muito interessante, porque eu pretendo fazer essa temática não excluindo esse cenário de feirinha do produtor, incluindo o mercado público como um aditivo nesse cenário. Então, achei bem legal ir para ver vocês. Ai, que legal, Camila. Que bom. Seja bem-vinda. Pode chegar sempre que quiser. Camila. Camila, do grupo. Gente, eu sou Camila Oliveira, eu sou mestranda, sou arquiteta e urbanista, formada pela UFAO, aqui de Arapiraca, aqui em Alagoas, e eu sou mestranda pela UFAO, mestranda em Dinâmicas do Espaço Habitado. Eu tenho um trabalho, estou desenvolvendo a minha dissertação, trabalhando com feira, trabalhando com a feira, enquanto referência cultural. Então, esse papo online tem muita importância para mim, justamente porque a gente está nesse processo de entender como, entender essa pandemia vista pelos feirantes, vista pelas pessoas que estão na feira, no dia a dia, as mudanças, enfim. A gente vem trabalhando nesse sentido, de tentar entender como os feirantes estão lidando com as feiras dentro dessa situação de pandemia. Então, estou aqui hoje também para aprender, para entender e para tentar conversar com os feirantes e também ver o projeto do Uvão em relação às gambiarras, porque a gente trabalha, a gente está no projeto do CNPq, que está trabalhando já há um bom tempo com as feiras, algumas feiras de Alagoas. Então, é um pouquinho disso, super envolvida com a temática de feira. Eu vou na sequência para facilitar. O Carlos entrou. Eu não sei se ele quer falar logo. Tudo bom, Carlos? Bem-vindo. Obrigada por poder participar. A gente depois vai... A gente está fazendo uma rodada de apresentações, para todo mundo dizer de onde vem, o que está trabalhando. Camila tinha falado que você estava já entrando, na hora que chegou no teu nome aqui. Você entrou. Você quer falar um pouquinho de onde você está? Você trabalha na feira, né? E aí, se você quiser falar um pouquinho como é o teu trabalho também, como é que está sendo agora, durante a pandemia. Pode falar? Está sem o áudio. Está sem o áudio. A gente não te escuta. Não sei por quê. Agora? Acho que chegou. Agora sim. Está ouvindo? Pronto. Boa tarde a todos. Eu sou o Carlos Pinheiro. A Gabriela tem me falado desse projeto. Eu organizo a feira aqui da cidade de Junqueiro há mais ou menos 20 anos. Comecei quando eu tinha 15 anos de idade, ajudando meu pai, que foi ex-vereador aqui da cidade, Pedro Pinheiro. E nessa pandemia, como aqui a cidade adotou um sistema de dois dias de feira. Era um dia, que era sábado, adotamos dois dias de feira. Dois dias. Aí ficou melhor para mim. E fizemos outro sistema, juntamente com a prefeitura e o secretário de indústria e comércio. Fizemos um sistema, ele adotou um sistema de ficar só os feirantes da cidade. Não excluindo os das outras cidades, mas que é para evitar que o vírus viesse de outras cidades para cá. Eles pensaram nisso. Aí isso acarretou que muitas bancas minhas, como você está vendo aqui, ficaram paradas. Mas veja bem, essas ainda vão para a cidade que nós estamos colocando agora. Eu e meu ajudante ali. Aí nisso, ficou muitas bancas paradas. Isso foram dois dias. E nesses dois dias ficou até melhor. E a renda da cidade circulou dentro da cidade de Junqueiro. Não precisou sair para a Feira Grande, como vinha muitos feirantes da Feira Grande. Outros feirantes de Arapiraca, como parece que a Gabriela mesmo. A Gabriela, o pai dela vendia bolacha aqui comigo. Eu vendia, ajudava ela também aqui na feira. Aí outros, o setor que mais, não foi afetado, mas foi mais produtivo, foi o setor de frutas e legumes. E verduras. Porque o pessoal da cidade se despertou e começou a colocar as suas bancas. Então, na primeira semana, nós tivemos 30 bancas na feira. Está me ouvindo bem, né? Estou, estou sim. 30 bancas. E na segunda, já tivemos 60. O pessoal se despertou. E hoje nós estamos com 130. Praticamente, ficaram 10 bancas minhas paradas. Que é dessas que estão aqui. 10 bancas. Então, para a economia da cidade, isso foi importante. porque o dinheiro começou a girar aqui dentro da cidade. O pessoal que estava parado começou a procurar o que fazer, a vender alguma coisa. E isso, a economia ajudou bastante. Tanto é que há um projeto na Câmara de Vereadores, uma indicação indicando para que o prefeito deixe a feira só com os feirantes da cidade. Porque evita que o lucro da cidade saia para aqui em outras cidades. e é um projeto pensativo que as outras cidades se pudessem fazer o mesmo. Cada um, um feirante, cada cidade ser responsável pelo feirante da sua cidade. A economia iria girar dentro da sua cidade. Como está acontecendo em Junqueiro, Teotônio Vilela e Campo Alegre, que é as três cidades a qual tem o contato com os prefeitos, que é a Pauline, o Joãozinho Pereira lá em Teotônio e aqui o senhor Carlos Augusto. E eles têm esse pensamento. Só que para que isso aconteça tem um embasse no meio que é como a feira é livre, não pode haver o interrompimento do livre comércio. Não é isso? Aí só se haver um projeto de lei, não sei se estadual ou municipal, para que seja aprimorado e válido esse projeto. Mas dentro do possível a feira de Junqueiro tem para mim e para os feirantes tem sido muito boa porque os de fora muitas das vezes como eu tenho observado é 20 anos de observação, 20 anos de luta, de reclamações e a gente vem se aprimorando. eu tenho observado que muitos feirantes que estavam acomodados se despertaram era uma banca hoje já tem 3 outros já tem 4 e assim tem ganhado um pouco mais. Eu conversei com 99% deles aumentou a renda em mais de 50%. Entendeu? Então foi muito bom. Por quê? Vou dar uma explicação pequena. Da feira grande vinha uns rapazes de lá não vou citar o nome por ética vinham os rapazes de lá vender frutas e verduras eles compravam 30 caixas de tomate uns 20 sacos de cebola e os de aqui compravam 5 10 pouco aí chegavam aqui compravam no mesmo lugar do mesmo preço vamos dizer assim uma caixa 30 outra o saco de cebola a 20 quando chegava aqui o serante de junqueiro estava vendendo a 3 reais 2 reais o quilo aí eles botavam a 1 real 1,50 vendiam toda a mercadoria dele aquele feirante daqui torava não vendia sobrava com a mercadoria não tinha outra feira para ir o que acontecia na outra semana isso aconteceu mais de 20 30 vezes comigo o rapaz chegava para mim e dizia eu comprei a banca de fulano eu comprei o ponto de fulano ele não vai mais ficar vendendo por que ele não quer mas deixa que eu observava e era porque ele tinha conseguido botar um preço inferior trabalhando abaixo do mercado para quebrar o seu concorrente e assim ficar com o ponto dele e isso aconteceu várias vezes 20 30 vezes muito mais do que isso durante esses 20 anos eu vi acontecer várias vezes então nós tínhamos só feirantes de junqueiro só 30 hoje nós temos 130 só de junqueiro então isso foi bom entendeu eu estou no ponto de vista creio que alguém tem um pensamento diferente creio que muitos estão querendo vir vender aqui mas como há esse embasse da pandemia e há um decreto que proíbe de fora vir não depende de mim não depende de mim entendeu Carlos aproveitando que você tocou no assunto deixa eu te perguntar esse aumento foi de gente que não era feirante e passou a ter isso nós tínhamos 30 nós tínhamos 30 e hoje nós temos 130 ou seja mais que duplicou entendeu porque nós tínhamos só 30 feirantes de junqueiro o resto era de fora certo que eu tenho contato de 90% desses feirantes que eram daqui e eles dizem que estão trabalhando em outras feiras entendeu só que eles querem vir para a feira de junqueiro aí só como tem esse embasse da pandemia e tem um decreto municipal amparado pela lei que não permite que eles entrem aí ficou muito bom para os de aqui entendeu entendi e o movimento da feira continua igual de compradores ou teve alguma operação melhorou 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 entendeu você acha que por que eu não sei se por causa da até umas três semanas atrás o povo estava com medo de vir para a feira idosos pessoas abaixo dos 15 anos era difícil eu ver na feira até porque eu que organizo a feira mas depois dessas duas semanas para cá bombou então ficou muita gente muita gente comprar e também porque outro porém é que a feira de telponovilela ela está acontecendo no sábado lá e ela acontece só no domingo que lá é um patrimônio tombado se não me engano aí era só no domingo mas como está essa pandemia está no sábado aí o pessoal que ia muito para lá no domingo que como a nossa região é a região fumageira junqueiro recebem geralmente no sábado aí fica difícil para eles virem para a cidade outro motivo também que eu observei e comecei com o perfeito no gabinete foi que ele liberou ônibus grátis para ir buscar o pessoal no sítio isso trouxe muita gente que não vinha para a feira nós temos hoje rodando aproximadamente seis ônibus grátis para vir para a feira isso eles se despertaram e vem muita gente para a feira entendi e o pessoal está se cuidando teve muito caso de covid por aí entre os feirantes ou não? não olha para você ter uma ideia eu vou lhe mostrar um fato que se você quiser até vir trazer alguém para lhe mostrar eu mostro e provo mato a cobra e mostro a cobra morta é diferente de mostrar o pau aqui na feira livre não teve nenhum caso diferente que pegou o coronavírus e se pegou foi assitomático que não deu nem para saber ferante que vende não teve não teve nenhum caso ninguém foi proibido de vender porque pegou o coronavírus já veja bem dentro do mercado público quase 50% dos tarimbeiros a Gabriela sabe quem é é os que vendem carne entendeu é cereais dentro do mercado público que é um ambiente fechado tivemos mais de 50% deles muitos foram suspensos ficou as tarimbas fechadas devido ter pego o covid-19 já na feira livre ninguém ninguém mesmo por ser um ambiente aberto e como eu no começo do meu eu ia fazer quando eu fui fazer um curso eu fui fazer biologia e eu aprendi um pouco sobre vírus bactérias essas coisas e eu sei que ele se manifesta num ambiente fechado ambiente úmido e eu disse pro secretário isso a nossa feira é um ambiente aberto descoberto assim ó a livre não tinha como e foi o que aconteceu ninguém até dentro do meu conhecimento não tô puxando sardinha pra ninguém não teve nenhum caso na feira livre e o pessoal tá se cuidando usando máscara eu principalmente pego no pé eu tirei agora a minha mas tá aqui e eu tô também sozinho no ambiente eu e meu parceiro só no ambiente aberto usando máscara eu só permito eu só permito que fique na banca vendendo se tiver de máscara se eu ver sem máscara nós damos uma suspensão de 15 dias segundo eu não juntamente o secretário de indústria e comércio ele aqui em Almeida já passamos o aviso desde o começo quem for pego sem máscara vendendo sem máscara tem uma questão higiênica pra não salivar em cima dos alimentos leva uma suspensão de 15 dias ou seja fica duas feiras sem aparecer na feira sem vender seus produtos e vocês fizeram alguma modificação você fala que você que tá montando eu vi que você tá montando a gente até tá tomando seu tempo de trabalho né desculpa e obrigada pela disposição mas vocês tiveram que fazer alguma adaptação porque as feiras as feiras geralmente as barracas ficam bem próximas né vocês chegaram a fazer algum tipo de adaptação disso ou não temos até hoje de uma barraca pra outra 3 metros de distância 3 metros de uma barraca pra outra ou seja de um vendedor pra outro vamos dizer que eu seja um vendedor eu tenho 3 bancas as minhas 3 bancas vai ficar juntas mas depois de a minha vem o meu vizinho vem o irmão Joãozinho aí seu Joãozinho vai ficar 3 metros depois de a minha barraca entendeu até hoje mantemos essa observação e aí a feira passou a ocupar um espaço maior então da cidade e fechamos tem essas placas aqui atrás se você consegue ver eu pedi de imediato ao gestor da cidade e ele me concedeu essas placas nós fechamos a entrada da feira livre o ambiente da feira livre e colocamos pessoas dois rapazes em cada entrada com álcool em gel pra todos que entrassem e saíssem borrifando nas mãos então fizeram bastante coisa pra adaptar muito legal haja vista não tivemos caso sim muito bom eu tô fazendo só eu as perguntas não sei se tem gente querendo aproveitar a gente tava fazendo a rodada de apresentações mas aí aproveitando que o Carlos a gente tá ocupando ele no horário de trabalho então se a gente puder aproveitar esse tempinho também pra já se alguém tiver alguma pergunta pra ele fazer não sigo perguntando porque vocês me conhecem Carlos tá ouvindo bem? boa tarde eu me chamo Camila eu que falei eu que falei com Gabriela pra entrar em contato com você eu queria perguntar assim dentro desse período de pandemia você falou aí de vários pontos positivos que graças a Deus foi positivo o movimento a questão pra população de Junqueiro mas teve alguma coisa negativa alguma dificuldade dentro desse período algo que vocês tiveram que enfrentar junto com a prefeitura como é que vocês lidaram com alguma coisa mais difícil ou não teve me conta teve teve no começo nós tínhamos foi a primeira semana só as pessoas não queriam espaçar as bancas entendeu por exemplo vou dar um exemplo bem claro aqui tá aqui essa banca aí queria ficar colado perto do seu vizinho porque eu já era colega de muito tempo não eu quero ficar perto do irmão Joãozinho da Marinha por causa disso já vem de Tchunta há muito tempo eu digo mas veja bem é uma medida de segurança entendeu então o que nós vamos fazer nós vamos espaçar você três metros de você vai ficar o seu parceiro e eles muitos se não quiseram tivemos que manter essa posição até que emponhamos dentro dos limites dentro do contexto do município tá me ouvindo? estamos sim aí conseguimos manter conseguimos fazer com que eles obedecessem esse limite de três metros mas foi só este ponto e o outro foi da máscara muitos não queriam usar de ponto veja bem é opcional se você quiser vender o outro foi da máscara se você quiser vender você tem que usar máscara e manter o distanciamento do contrário você fica em casa por este período até retomar o período normal o momento normal da feira aí muitos não quiseram perder e se adaptaram e foi uma benção eles conseguiram todos 90% não vou dizer 100% sempre tem aqueles que reclamam 90% dos que eu conversei que eu conversei com todos todos são meus clientes eu boto as bancas para eles disseram que tiveram um aumento de 50% nas vendas foi bom a doença é difícil mas foi um período bom para os feirantes daqui de Junqueiro você acha Carlos que esse movimento assim o movimento aumentou na feira cerca de 50% você acha que porque esse movimento aumentou tem uma noção e você acha que depois da pandemia vai se manter assim um movimento um pouquinho maior o que é que você acha em relação a esse movimento da feira que aumentou tem dois fatos não sei se você ouviu o primeiro que eu falei os dois fatos primordiais foram o gestor da cidade que é o prefeito atual ele cedeu e disse que vai manter esse cedimento de seis seis ônibus para trazer o pessoal da região fumageira das regiões dos povoados para a feira ele disse que isso vai ser constante agora aí isto foi um fato é sem argumento aumentou bastante muita gente quando vem aproximadamente com uma cadeira assim outra não ocupada vinha aproximadamente vinte e cinco a trinta pessoas num ônibus grande que não vinha antes para a feira e agora está vindo e o outro foi esse da feira que eu falei de Teotônio Vilena que ela mudou para o sábado aí muita gente a nossa região recebe no sábado o pessoal trabalha na roça aí faz as compras no domingo então a perspectiva é de que continue mesmo né porque se a prefeitura mantiver os ônibus e a questão da mudança de Teotônio a perspectiva é de continuar com um movimento bom né isso isso bacana obrigada Carlos mais alguém é boa tarde Carlos meu nome é Rodrigo e eu tenho só uma curiosidade com relação ao uso de máscara pelos usuários né pelas pessoas que vão comprar os alimentos enfim comprar os produtos na feira porque por ser um local aberto eu não sei como é que a prefeitura se adaptou com relação a isso se a prefeitura exigiu se as pedras estavam cumprindo e querendo não acabariam expondo vocês né ó veja bem nós tivemos um um panfleto nós expomos um panfleto um cartaz bem detalhado dizendo sobre idosos e crianças abaixo dos 10 anos para que elas não comparecessem a feira entendeu para não aparecer a feira e o uso da máscara se tornou obrigatório dentro da cidade e a nossa feira é um ambiente livre não sei se você viu quando eu estava falando para outra moça no começo é um ambiente aberto nós não tivemos nenhum caso de contaminação entre os feirantes nenhum nós temos hoje vendendo são 130 bancas aproximadamente 200 pessoas vendendo aqui na feira livre é uma feira pequena mas muito movimentada e não tivemos nenhum caso nenhum caso mesmo pelo menos que chegou aos meus conhecimentos e sobre a máscara as pessoas que se recusavam a usar máscara geralmente eram jovens entre 18 a 30 anos às vezes que vinha um ou dois mas nós tínhamos a guarda municipal aqui orientando entendeu ninguém passava por essas barreiras aqui você consegue ver aqui atrás essas barreiras ninguém passava por elas antes de borrifar álcool em gel em sua mão se fosse na entrada fosse na saída então isso também foi um ponto positivo da gestão e conseguimos alavancar e manter a feira organizada e sem casas Carlos tem uma pergunta de um colega que não está podendo botar o áudio e ele botou aqui escrito para a gente se você podia falar das outras feiras que você tinha falado se elas também estão tomando atitudes parecidas se elas também estão como é que está sendo acho que você conhece né bom eu conheço mais duas que é que eu falei Campo Alegre e Teotônio Vilela que é bem próximo aqui também lá nós temos tem o meu os cunhados da minha esposa e os tios dela que coordena lá nós conversamos eu pude visitar as duas para ver como era para ver o sistema inclusive adotamos o sistema deles na segunda semana já que foi esse que adotamos aqui foi Teotônio Vilela eles fizeram o mesmo sistema lá como era na rua e a rua de 5 metros de largura é muito apertado tinha prédios e tudo aí ficava quente o ambiente quente quando montava as barracas aí o que foi que o prefeito de lá fez o gestor de lá o Joãozinho e o Paulo Lúcio o ex-vereador aquele que toma de conta ele botou a feira para o campo senadinho se não me engano acho que é isso o nome botou para o campo que é um ambiente aberto lá entendeu e lá ocorreu um fechamento do mesmo da forma só entrava com limpeza das mãos e saia com limpeza das mãos entendeu aí isso também funcionou lá e outro ponto positivo é que lá lá dos tais ele disse que ninguém até o momento tinha pego até a semana passada que foi quando eu conversei com ele tinha pego também o coronavírus na feira vendedor já dentro do mercado muita gente também ou seja é uma doença que tem se manifestado mais em ambiente fechado é uma das provas que eu tinha observado em Campo Alegre também só que lá a Pauline adotou uma medida diferente mesmo sistema mas com a feira em diversos dias não só em um nem em dois mas em três ou quatro dias se não me engano na vez que eu fui lá na quinta-feira estava ocorrendo a feira então eles adotou o mesmo sistema que a gente os três municípios só que a Pauline Campo Alegre adotou os dias da semana quase todos quatro dias a feira ocorre lá então diversificou dividiu aí eles se revezam isso usamos o mesmo sistema e vendendo certo e dentro dos três eu conversei com outro rapaz responsável de Campo Alegre semana passada ele disse olha aqui tivemos um caso de um feirante que ele era ele estava liberado para vender lá ele foi logo no começo em abril ele era de feira grande ele pegou o covid mas a família já saiu a gente não pôde vir mais só ele e mais ninguém um de lá ninguém também foi acometido e dentro do mercado tivemos um caso de quase mais de 70% para você ter uma ideia lá dentro dos mercados então para você ter uma ideia que o vírus ele se manifesta e existe mas ele se manifesta em um ambiente muito mais fechado do que em uma feira livre um ambiente aberto como esse da gente não sei se mais alguém tem questões para a gente aproveitar aí o Carlos eu achei muito interessante que foi ao vivo direto das bancas mesmo da montagem da feira achei super interessante Carlos adorei muito obrigada eu já estou consertando é Carlos você sabe que um dia a gente tem que chegar na feira cedinho é uma das coisas que a gente vai fazer do grupo para pegar a montagem da feira eu já vou te aperrear para ensinar como montar a barraca aí eu sei pergunta a Gabriela que eu sei tudo é isso aí para a gente aprender também que a gente pessoal da arquitetura mas ninguém sabe fazer esse tipo de coisa está vendo arquiteto aprende tudo menos o que importa é verdade e a vez chega três horas da manhã na chuva tudo aí para montar a barraca cobrir o gel para poder botar o produto é muito interessante e você começou a trabalhar pequeno Carlos criança ainda na feira 15 anos de idade 15 anos de idade ajudando o meu pai mas na montagem ele começou essa feira isso ele começou essa feira eu só ajudava a carregar isso aqui deixa eu mostrar você consegue ver nós chamamos isso aqui de armação está vendo aqui nós chamamos isso aqui de armação eu comecei a carregar isso aqui que eu era pequeno eu carregava nas costas eu era pequeno só era o que eu podia eu não podia ir com uma banca dessa aí eu carregava armação nas costas aí foi ajudando meu pai com 15 anos de idade depois fui aprendendo aí com 17 anos já estava na feira tomando de contra inclusive era um tio era avô da da Gabriele que vendia na banca de bolacha lá de Arapiraca aí eu comecei a ajudar ele e daí eu fiquei uns oito anos vendendo bolacha veio o pai da Gabriele que é o senhor Heraldo e a dona Nádia e a mãe da Gabriele e fiquei com eles até começo desse ano aí foi quando ocorreu tudo isso e eu continuei ajudando agendando as bancas cobrando organizando montando desmontando amarrando apregando até hoje 20 anos nessa brincadeira e acho muito bom foi algo que eu e eu tenho outras profissões sou pedreiro eletricista encanador carpinteiro marceneiro motorista motoqueiro mas eu amo ser banqueiro trabalhar na feira livre há 20 anos eu não larguei essa profissão que bonito que bom o pessoal da universidade é conversador já está cheio de perguntas aqui a Camila a outra Camila perguntou que ela achou legal a ideia dos ônibus aí só perguntou se não causava aglomeração se os ônibus chegavam todos de uma vez ou se chegavam aos pouquinhos não nós temos se eu pudesse mandar o encarque eu ia mandar para vocês eram seis ônibus cada um tinha um horário de chegada o primeiro começava cinco horas o outro cinco e quarenta ou seja quarenta minutos diferenciados do outro cada um tinha uma hora e meia para fazer suas compras o motorista ia esperar e tinha mais dois ônibus tem mais dois ônibus disponíveis caso algumas pessoas demorassem ou ficassem na feira para levar para não ficar rodado na feira perdida vamos dizer assim até nove horas tinha onde ou seja praticamente quarenta uma hora de diferença de um para o outro não vem todos iguais maravilha e acho que a Laís não podia vir mais que trinta pessoas vinte e cinco trinta pessoas no ônibus não pode vir mais que isso alternado maravilha e a Laís queria fazer uma pergunta Laís Oi Carlos tudo bem? tudo bem? eu tenho uma pergunta você falou sobre a organização das feiras agora em relação à pandemia e é muito bom saber que as medidas estão sendo seguidas que está tendo essa organização que os feirantes eles estão bem e que inclusive a prefeitura deu um amparo para vocês em relação a isso porque a gente via em muitas reportagens que em outros locais não estava tendo esse cuidado mas eu queria saber se desde o início foi assim porque lá para meados de março quando tudo isso começou a acontecer a gente chegou a ver as notícias em relação às feiras e as suspensões que estavam tendo em vários locais aí eu queria saber como foi que vocês reagiram em relação a isso se houve medo disso acontecer com vocês e como é que vocês estavam se sentindo veja bem assim que começamos assim que disse olha estourou um vírus nós temos que ver essa questão da feira nós já sentamos de imediato já o secretário de indústria e comércio daqui já sentou com a gente disse vamos ver uma posição de início uma semana antes vamos barrar feirantes de fora para que o vírus não entre aqui de início eu achei uma atitude muito pesada barrar os feirantes e tal mas ele disse não vamos barrar porque é uma forma de nós manter aqui e como é que nós vamos conseguir os alimentos as pessoas vão se despertar e foi isso que aconteceu mas nós sentou logo de imediato montamos essas barreiras que você está vendo aqui atrás outras como é que as pessoas vão se alimentar e tal conseguimos que o gestor de início mandou tomar as devidas providências com respeito a isso e conseguimos manter um nível sem muita aglomeração sem casos dentro do ambiente da feira livre então o daqui ele sempre deu a mão sempre ajudou isso desde sempre sempre nunca eu cheio do lado não sou do lado A nem do lado B não tenho partido não tenho candidato mas ele sempre deu a mão sempre ajudou para que ocorresse dentro dos os parâmetros de acordo com a Secretaria de Saúde isso desde o começo que manteve esta posição ah que bom feliz e Carlos deixa eu te perguntar porque você está falando você põe as bancas né para o pessoal a feira de junqueiro tem associação diferente não 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 serante não e como é que o pessoal se organiza e como é que ele se organiza na situação dessa chega gente como você toma frente ou tem um grupo que se organiza eu tenho eu tenho o zap o telefone de todos eles quando aconteceu isso eu liguei para todos eles e avisei se ficou um ou dois sem ser avisado eu avisei a cada um que ia acontecer dessa forma não podia vir feirantes de fora só ia ser de um município devido a um decreto municipal e assim aconteceu mas eu organizo eu que digo a cada um quando a feira muda por exemplo tem um dia feriado é um dia santo tal um dia da padroeira tal aí não pode ter feira a feira foi mudada para tal dia aí nós mandamos um carro de som avisando nos povoados na cidade e assim ocorre Carlos o Cadu aqui está lembrando porque a gente está gravando não sei se você chegou a ver mas para a gente poder olhar enfim e com mais carinho depois as falas se você autoriza tudo direitinho a gente está fazendo a gravação está ótimo mais alguém gente teria questões porque o Carlos está no meio do serviço eu não queria ficar prendendo se você tiver disponibilidade para continuar no papo a gente adoraria mas eu sei que no meio da montagem das barracas é difícil né agora três horas eu vou começar a montar ali tá ótimo pode pedir uma coisa para todo mundo que está na que está aqui só para todo mundo ligar o vídeo para fazer uma foto e eu vou te mandar depois essa foto também todo mundo puder ligar o vídeo quem tiver condições para a gente poder fazer a foto agora a gente tira a foto aqui né está ficando tudo doido já o print então vou só esperar todo mundo aparecer que a gente tirar aqui o print coletivo tem um monte de gente tem gente de máscara tem de tudo um, dois, três e obrigada gente eu sei que nem todo mundo liga porque nem sempre dá né eu sei que está todo mundo em lugares diferentes Carlos eu queria te agradecer muito em nome do grupo muito obrigada pela tua fala foi muito bom ouvir também coisas positivas né de ver os que estão conseguindo se reorganizar e sem ter casos sem ter uma disseminança muito grande porque é uma preocupação que a gente ficou logo quando começou foi isso né como é que iam ficar as feiras a gente estava estudando as feiras começando a correr feira no estado todo e aí como é que iam ficar as feiras né porque são lugares que tem muita gente muito movimento e a gente ficou preocupado então é muito bom a gente ouvir casos assim que a coisa a adaptação se deu ou está se dando de uma forma legal né foi um prazer participar espero que seja de bom grado e que tenha servido a minha participação que possa ajudar no estudo no aprimoramento do serviço tanto de vocês como o meu também foi ótimo muito obrigada mesmo está todo mundo aqui fazendo joinha não sei se você está conseguindo ver todo mundo está todo mundo aqui batendo palmas estou vendo um só só você estou vendo é porque no celular só aparece um mesmo aqui depois a gente te manda as fotos e aproveitando porque o professor é sempre assim e depois a gente vai tentar fazer o contato mais de perto pedir uns contatos para você também de outros esperantes e eu posso te mandar o vídeo a gente te manda o link do vídeo para se você quiser assistir também depois até o resto da discussão também que todo mundo apresentou aqui muito obrigada mesmo bom trabalho até mais até mais obrigada Carla eu acho que na sequência para a gente não ficar tomando também um tempo para a gente poder organizar melhor o tempo a gente estava numa sequência de apresentações mas acho que a gente pode seguir de repente com a fala da Gabriela se a Gabriela está aí Oi, oi, boa tarde tudo bom Gabriela obrigada também por ter participado por ter topado participar acho que a Camila é bem persuasiva fica mandando mensagens zap, ligações para convencer todo mundo ela é a enviada a embaixadora com esse sorrisão dela para falar muito obrigada por ter aceitado falar um pouco com a gente aqui então a ideia realmente é saber como como está sendo a experiência da feira durante a pandemia se você puder falar um pouquinho da tua relação com a feira também quando começou como é que era e como é que foi ficando como o Carlos tinha falado a minha família vai há muito tempo para a feira do tronqueiro vai há mais de 30 anos começou até o meu avô e meu tio-avô indo trabalhando com o pai do Carlos e aí de 20 anos para trás começou meu pai começou a ir e o meu avô e meu tio meu avô meu tio-avô e meu tio aí meu tio sofreu um pequeno acidente e meu pai começou a ir no lugar e aí eu tinha uns 13 anos eu acho que eu ia porque eu gostava de ir eu achava divertido achava legal ir a minha família tinha padaria então a gente ia vender biscoitos por lá e aí desde os 13 eu ia eu lembro até que eu ficava com raiva quando meu pai não me acordava para ir para a feira ficava divertido e acho que com uns 15 e 16 eu comecei a ir realmente para trabalhar para ajudar lá a gente saía de 3 horas aqui de Irapiraca parava em São Sebastião deixava algumas marcadorias lá porque também tinha um pessoal que estava lá e ia para a junqueira no início era eu minha mãe meu pai e o Carlos que ele ficava ajudando lá até a hora que ele tinha que ir fazer as coisas dele e depois de um tempo minha mãe começou a ir para São Sebastião com a minha tia e foi eu meu pai e o Carlos até o início desse ano que foi quando a gente parou de ir eu lembro que quando saiu a notícia que o junqueiro não ia poder mais ficar antes de ir de fora o Carlos até ligou para a gente assim que a gente viu a notícia o Carlos ligou aí ele falou que não ia que tinha essa nova lei e tal não podia ir de decreto e aí até acho que na primeira segunda semana o Carlos vinha para a piraca pegava a mercadoria e ele mesmo vendia por lá ele se organizava e vendia por lá a feira para a gente para a minha família não era um sustento a gente realmente tinha pena de deixar de ir por conta dos clientes porque tinha essa questão que toda semana eram os mesmos clientes eu até fiquei impressionada que o Carlos falou que aumentou muito a feira porque lá o movimento nove horas de manhã acabava era realmente as mesmas pessoas que iam todos os sábados e a gente tinha pena disso porque eram os mesmos clientes era difícil ver um cliente diferente ou se era diferente era filho de um cliente que já ia lá era assim era realmente os mesmos clientes todos os dias e aí a gente tinha pena deixar de ir porque eles estavam ali todos os sábados em todas as semanas comprando as mesmas coisas e aí até o Carlos começou a vir buscar o produto para realmente ir para esse pessoal e aí depois ele parou de vir acho que por conta disso que ele ficou muito atarefado e tudo a gente parou de ir até e eu acredito acho que eu tenho certeza que a gente não vai voltar agora quando tudo se estabilizar porque era era bem trabalhoso até for dar cedo bem cedo ir para lá e não era uma renda que a gente necessitava tanto assim realmente era pelos clientes então eu acredito que é isso eu realmente fui impressionada que ela falou disso que está muito movimentada porque ela não era uma feira tão movimentada assim acabava cedo o movimento não tinha tanta gente nas ruas era realmente uma parcela bem grande de idosos e agora é até bom saber que a feira aumentou bastante porque não era essa quantidade de bancas até com o pessoal de fora que é a que está sendo hoje em dia então eu fiquei bem impressionada quando ele falou nesse aumento tão grande e tu falasse quer dizer não era uma questão de sustento mas vocês ficaram com pena por conta dos clientes né e para além dessa pena com o contato com o cliente quando tu falasse a primeira coisa que tu falou que tu gostava de ir para a feira desde pequena como é que fica essa parte quer dizer teus pais e você essa parte da feira que tem a ver com essa diversão também trabalho mas tem esse contato como é que vocês dizem quer dizer a possibilidade de não continuar dando feira eu acho que a pior parte era realmente ter que levantar bastante cedo porque na feira era divertido é um lugar que é divertido você tem as pessoas que conhecem o Carlos passava o dia todo lá conversando com a gente e era um local realmente divertido tanto em Junqueiro como em São Sebastião quando a gente fez Junqueiro ia para lá ficava um tempinho lá também mas acho que botar assim na balança não compensa tanto a gente voltar e ter esse trabalho tão grande sendo que pode ajudar por aqui por perto a padaria essas coisas compensa bem mais a gente realmente não parou de ir porque a gente não queria deixar os clientes mas é isso já pandemia tudo isso acabou que a gente parar de ir de qualquer jeito Gabriela e deixa eu te perguntar também assim aí já aproveitando das tuas memórias porque como você começou a trabalhar bem cedinho e ir junto né da feira bem cedo assim o que que você o que que mais te marcava assim na feira o que que era a coisa mais que você mais gostava ou que menos gostava ou que ou coisas engraçadas que você viu na feira coisas que que foram marcantes assim na eu desde pequeno sempre gostei de ajudar assim brincar trabalhando com minha padaria eu gostava de ir pra lá gostava de brincar ficar ajudando e na feira eu acho que é porque era um ambiente diferente eu sempre gostei muito de viajar nem foi um bate e volta aqui pra uma senhora nem sair do carro eu gosto de ir então a feira eu acho que era um lugar diferente tinha pessoas diferentes então eu gostava na época era um pacote por um real eu achava divertido fazer essa troca e aí eu achava bastante na feira se arrumam muito amigos eu tenho uma menina que eu estudava no estudemifal por um tempo e ela estudava lá e eu nunca tinha visto ela só que na feira a gente acabou conversando com a conversa a gente se conheceu por lá e aí todo sábado eu ia pra lá conversava um pouco com ela depois eu tava ainda era meio que uma rotina então a pessoa faz muitos amigos e encontra acho que uma coisa que eu tive muito contrato foi com gente idosa meus crianças eram muito pessoal mais idoso e é divertido ouvir as histórias dele e ficar um tempo conversando entre uma vez e outra e eu achava isso bem divertido até depois de ficar mais velho eu sempre achei isso bem divertido não sei se abro pra mais Gabriela Oi deixa eu te perguntar em relação vocês falaram que vocês sempre venderam essa é uma pergunta eu já conheço a Gabriela já conversei muito com ela mas é uma pergunta que eu nunca acabei nunca fazendo por que vocês tipo porque os seus pais por exemplo não começaram a vender aqui em Arapiraca que aí isso evitaria a viagem evitaria vocês terem que acordar tão cedo não que fosse tão diferente porque a feira realmente tem que montar muito cedo mas de estar na cidade é uma coisa que eu percebi que eu nunca perguntei e se você souber tiver uma ideia do por que vocês foram pra Junqueira e São Sebastião se a feira de Arapiraca era mais complicada se era mais difícil enfim tem alguma ideia? aqui em Arapiraca o pessoal da padaria realmente parou há muito tempo de ir tanto que a avó ia há muito tempo e ela parou de ir e acabou que ninguém na padaria começou a ir essa questão de Junqueira e São Sebastião é que a gente tinha esse ponto há muito tempo muitos anos Junqueira é mais de 30 e aí foi realmente a questão disso não querer perder o ponto e São Sebastião até nem era pessoa da nossa família que ia por muito tempo era um dos funcionários e aí um momento ele parou de ir e aí o meu tio pensou o que a gente faz? a gente não quer perder o ponto porque realmente tem a questão dos clientes que sempre vão lá há anos que eles vão e aí foi que começou aí o pessoal da família mas um pra pra não largar o ponto aí tanto foi essa questão do Junqueira que foi meu tio-avô depois foi meu avô meu tio acabou com meu pai e teve que começar a ir foi minha mãe que eu e aí foi isso até hoje e esse ponto é propriedade me explica um pouco como é essa essa história do ponto eu vou saber o básico Carlos que poderia explicar melhor mas é basicamente assim esse é é o espaço das suas bancas você paga meio que um uma taxa é coisa pouca é tipo 3 reais a prefeitura toda semana você tem que pagar e aí se você fica ou só duas ou três acho que são 3 ou 4 semanas sem ir você não tem aquele ponto mais aquele ponto outra pessoa pode ir botar uma banca e vender ali e aí quem cuida é realmente o Carlos esse pessoal que fica fiscalizando isso se o pessoal não for e não justificar por um certo período de tempo aquele lugar fica vago qualquer pessoa pode ir lá e botar a banca e vender outra coisa é o chão de feira que chama também é isso isso tá entendi e a barraca no caso de vocês também é montada por pelo barraqueiro barraqueiro não banqueiro desculpa banqueiro é ou você vai e monta você não é obrigado a a teu banqueiro você vai e monta só que aí você tem que ir bem mais cedo pra fazer isso ou você contrata alguém aqui no nosso caso era o Carlos e o Carlos ele monta no dia anterior à noite e aí ele já montava e a gente só chegava lá botava as coisas na banca e era bem mais fácil e não é uma coisa tão cara de se pagar é e é uma comodidade né de certa forma porque aí você pode dormir um pouco mais não muito mas pode você sabe dizer se realmente a grande maioria das pessoas contrata mesmo o banqueiro ou se tem ainda muita gente que vai montar sua própria banca contrata o Carlos como ele trabalha pra lá a gente conversava bastante disso ele chegava lá na nossa banca umas 6 horas e aí ele ficava com a gente até umas 8 que era a hora que ele ia cobrar o pessoal pelo serviço dele né de montar as bancas e aí era bem mais da metade da feira que ele montava se eu não me engano quando eu ia tinha outro menino que montava também só que o Carlos tinha tipo a maior parte da feira ele que montava tudo e aí tinha esse outro menino que montava poucas bancas e era acho que coisa de 3 4 pessoas que montavam lá mesmo que levava tudo e montavam e a questão o Carlos mesmo ele como vocês viram ele guarda todas as bancas no terreno dele que ele tem lá perto e aí ele guarda lá ele guarda a lona guarda tudo realmente você só vem com os produtos já é bem mais rápido é bom a gente saber dessas coisas o pessoal da Avon parte das propostas tem a ver com a montagem da barraca né e aí talvez seja legal para eles ouvirem a gente também quando for ouvir eles pensar um pouquinho como é que é o processo gente mas alguém teria questões para para a Gabriela acho que não sei se mais alguém abriu acho que então eu vou agradecer demais também lembrando Gabriela que a gente vai te aperrear também né como eu falei com o Carlos a gente depois vai aproveitar para aperrear um pouquinho e perguntar mais coisas o projeto tem várias questões assim sobre a feira que a gente que interessam para a gente é a pandemia e esse novo rearranjo aí é um deles porque é a questão que está mais urgente né para a gente pensar então é muito e aí eu queria te agradecer muito também por participar de nada é em nome do grupo e te falar que a gente vai te aperrear e a mesma coisa eu vou te mandar depois do vídeo e se você quiser assistir acho que vai ser bem interessante a apresentação dos meninos também porque eles vão apresentar uma proposta que eles submeteram né e aí falar um pouquinho acho que é sempre legal assim ver o que o pessoal da arquitetura também pode ajudar né a pensar junto e então eu queria realmente agradecer muito assim muito mesmo é acho que a gente se vocês puderem Tuane Rodrigo se já tiver tudo ok a gente poderia passar para vocês então vou fazer só a apresentação assim formal né mas eu acho que vocês são até melhores para se apresentar mas a gente eu falei no início né que a gente chamou o pessoal do Vão para apresentar uma proposta que eles se meteram no concurso de ideias né e a Tuane já falou um pouquinho antes né que esse concurso era bem aberto bem amplo foi o Rodrigo agora fiquei na dúvida é bem amplo né e era para pensar esse uso da cidade do espaço e a proposta deles tem a ver com a Feira Lif especificamente a partir dessa ideia da gambiarra e enfim Tuane trabalha na prefeitura e tem um contato fazendo o mestrado dela agora focado né no centro da cidade também então o convite também foi para a gente fazer uma troca também em cima dessa ideia propositiva né o Nordestâncias é um grupo de pesquisa então o nosso foco é de pesquisa né a gente tem algumas ações de extensão também vinculadas mas para a gente também é muito importante pensar a gente está tem discutido até mais recentemente no grupo pensado como é que a gente pode também devolver utilizando tecnicamente os conhecimentos que também são da nossa área né um grupo que tem pessoas da arquitetura do design da comunicação social essa é uma pergunta bem importante para a gente há algum tempo já acho que desde o início o grupo sempre teve um caráter extensionista e de ações e vamos fazer coisas mas tem fases em que a pesquisa acadêmica fica mais forte né no nosso dia a dia e às vezes a gente sente uma necessidade muito grande de fazer o retorno e esse tem sido um desses momentos então eu acompanho o trabalho dos meninos né já há algum tempo aí até a coisa de ser professora atravessa isso e assim eu sei da enorme sensibilidade né e dessa forma de encarar arquitetura e urbanismo muito própria muito próxima também de como a gente entende dentro do grupo por isso chamei convidei o Vão Urbano para apresentar aqui a proposta deles e enfim para a gente trocar um pouquinho também então acho que posso passar a palavra para vocês e vocês falarem um pouquinho mais né obrigada Ju deixa eu só introduzir também assim o Rodrigo né que a gente chamou ele então temos o Vão aí a rua né que o Rodrigo desculpa sim sim o Rodrigo é da rua desculpa o Vão Urbano na rua né mas aí só combinar com o Rodrigo se ele quiser já colocar para a gente as imagens para a gente conversando já com o visual acho interessante vou tentar me apresentar rapidinho e se o Rodrigo quiser começar também né porque aí a gente já depois eu emendo com o início da apresentação se você quiser se apresentar primeiro falar um pouquinho pronto perfeito perfeito boa tarde para todo mundo novamente o Rodrigo eu estou em fase de conclusão da minha graduação falando de terceira área de urbanismo já trabalhei com urbanismo na prefeitura de Maceió na Secretaria de Junta de Planejamento Urbano com o pessoal do Urbano com a Tua que não pode estar presente a Paula está doente e pediu desculpas mas enfim e aí assim minha relação com o urbanismo começou muito antes de eu começar a ter as aulas na FAU porque eu fui privilegiada de conseguir uma bolsa do CNPQ para estudar pelos centros sem fronteiras e aí eu viajei para ter uma estudando na Espanha e aí majoritariamente minhas disciplinas foram voltadas para o urbanismo isso já na começar minha graduação aqui para urbanismo para intervenções urbanas para pensar cidades e soluções mais sustentáveis aí já peguei o gostinho assim pela área lá voltei para Maceió comecei a estudar arquitetura aliás do urbanismo dentro da faculdade depois peguei o estádio na prefeitura de Maceió e em Paraná eu cheguei à rua que é um ambiente colaborativo onde eu sempre trabalho com outros arquitetos outros profissionais desenvolvendo projetos aí de várias áreas e acho que é isso Tuani nossa palavra é para você é bem eu sou Tuani eu sou mestranda atual mestranda do programa do Deia também mas hoje eu estou aqui representando o Van Urbano como também essa pessoa essa pensadora e praticante da cidade eu também já trabalhei na prefeitura de Maceió eu pedi demissão agora no começo do ano para realmente me dedicar no primeiro mês da pandemia eu pedi demissão já estava nos planos porque realmente lidar com o mestrado prefeitura e o Van não estava sendo um pouco não estava sendo nada produtivo realmente eu precisava fazer uma escolha e aí eu finalizei os projetos mas é isso acho que o que me traz assim para para gambiar eu vou pedir que o Rodrigo coloque aí na tela que eu acho que a gente já pode falar mais focado assim é que tanto o trabalho na prefeitura que nos convidou estou vendo a Bela aqui que também foi lá com a gente trabalhou lá a gente trabalhou nessa ida ao centro a gente trabalhou nos espaços públicos era um projeto de rotas acessíveis então assim pelo trabalho na prefeitura eu joguei o foco da prefeitura do projeto que era um projeto técnico para o centro da cidade então o meu mestrado é analisar o centro da cidade e desse trabalho no centro da cidade dessas reflexões eu achei interessante Ju quando você começou a falar logo cedo que a gambiarra entrava era o intuito da pesquisa enfim essa questão do grupo de pesquisa ser extensivo tentar ir para a rua e ter contato eu lembrei muito que esse projeto ele surgiu realmente de uma inquietação eu convenci os meninos a participar justamente por causa das minhas reflexões do trabalho do mestrado eu cheguei no nível de leitura e eu estou analisando os projetos para o centro e que eu senti falta das pessoas que trabalham lá nas ruas informais e aí a gente viu o edital é importante frisar isso que a gente viu o edital para finalizar em três dias faltavam três dias para finalizar a data o prazo mas no mesmo dia que a Paula viu o edital eu estava assistindo uma live com a Eliana Chargas e eu não vou lembrar agora é cidade pandemia cidade pós pandemia no youtube é bem interessante e eles fizeram várias a temática era centralidade e eles fizeram várias reflexões e até provocações no sentido de pensar a cidade pela pandemia e trouxeram esse tema dos feirantes dos informais então isso foi muito assim o estágio que estava na leitura e as reflexões nos trouxeram para pensar o edital do vou ver a la calha que o que eles pediam no edital era que fosse uma intervenção na rua tinha que ser algo que ajudasse as pessoas nesse período de pandemia a trabalhar na rua e eu fiz toda essa introdução falando de mim do trabalho enfim de todos os trabalhos que a gente já fez porque foi isso que levou a gente a decidir a trabalhar com os feirantes tu pode passar Rodrigo gentileza bem e falando um pouco do que seria essa gambiarra fomos muito inspirados na live nas palavras dos professores que estavam discutindo essa ideia subversiva do que é aproveitar esse espaço público do que é essa maneira de achar alternativas para ocupar esse espaço e eu estou vendo a Bela que eu não vou conseguir não citar isso que várias vezes a gente estava lá no centro aí as atividades se confundem a pesquisadora com a da projetista a gente estava várias vezes no centro fazendo algumas medições olhando o espaço público e a gente via como os feirantes eles escapavam de um lugar para o outro porque vinha a guarda municipal não queria que eles ficassem no calçadão tiveram esses conflitos e esses vou chamar de movimentos durante o ano de 2019 a gente gravou a gente filmou várias vezes vinha a guarda municipal aí eles saiam iam para outro lugar enfim teve vários movimentos isso ficou muito marcado isso vem para a minha pesquisa isso veio para o vão e veio e a gente também chamou o Rodrigo pelo tempo a gente também chamou o Rodrigo a gente sempre tem esse caráter de estar chamando alguma outra pessoa e aí o Rodrigo super topou e a ideia era isso criar uma banca de feira que fosse sustentável e portátil porque a gente via a necessidade acho que pode passar Rodrigo deixa eu explicar um pouquinho mais pode passar também Rodrigo acho que essa é a live eu falei tudo fora da ordem meu Deus volta lá Rodrigo essa é a live que eu tinha botado que insight que fala da centralidade é muito interessante eu acho que eu transcrevi essa live inteira porque está num momento que são conversas que estão acontecendo que vão trazendo muitas questões de pessoas que já tem um assunto maturado há tanto tempo e a gente que está começando agora engateando nas pesquisas a gente teve a oportunidade de assistir tanta coisa legal e também não só de assistir de participar você vê agora esse encontro tem gente do sul do país aqui compartilhando enfim o pessoal no meio da feira então eu acho que são os pontos positivos desse momento pode passar Rodrigo bem tentando focar um pouquinho mais de qual era o desafio era algo que era o primeiro ponto do Rodzi acho que estou me ouvindo no áudio de alguém acho que é o seu será? deve ser o meu só um minutinho deixa eu ver o que eu estou apresentando eu não sei como é que eu vou então rouper rapidinho e volto em seguida sim o primeiro tópico que ele falava era muito claro que eles queriam que a gente resolvesse um desafio não podia ser algo assim totalmente virtual ou enfim hipotético então o nosso desafio ele veio dessa necessidade do comércio informal que eu acho que a gente já vem falando não vou me deter tanto mas principalmente eu posso dizer que a inspiração a gente chamou de trama no trabalho a trama ou seja a narrativa ela foi montada a partir dessas imagens mas principalmente da percepção que a gente vinha tendo que eu trouxe para os meninos desses profissionais que ficam nesse entre lugar entre a pista e a calçada e enfim pode passar eu acho que quem conhece o centro de Maceió não é necessariamente uma realidade de feira livre é diferente porque eles estão lá praticamente todos os dias não deu para saber realmente se estavam todos os dias mas assim todas as vezes que eu fui tinham esses comerciantes que ficam nesses lugares competindo com os veículos essa foto é bem marcante na rua na rua do comércio que foi nosso grande nosso grande palanque de discussões eu posso falar assim que a gente tem um projeto aprovado pela Caixa que Bela trabalhou Rodrigo trabalhou Paula também trabalhou tem muita gente trabalhou pela prefeitura que era entender como são esses fluxos no centro da cidade que junta tanta gente e que ao mesmo tempo tem um desenho que convida e desconvida algumas pessoas então o desenho urbano ele também determina ali de quem é esse lugar e essa é uma das grandes problemáticas do meu trabalho pessoal do mestrado mas que eu estou compartilhando aqui com tanta gente de tentar trazer para a discussão que é de quem é a rua porque é uma coisa que me aflige desde o princípio desde quando eu comecei no centro é porque tem tanto espaço para carro e as pessoas ficam tão imprensadas nas calçadas eu não estou falando do calçadão que é outro lugar que tem outros conflitos de feirantes ambulantes enfim são outros caixões mas ainda existem a gente mapeou muitas ruas com potencial de comércio enfim com características históricas e que são estacionamentos eram os mesmos carros todos os dias assim então enfim essa é uma problemática e que e toda essa problemática ela só se intensificou agora na pandemia né porque quem as pessoas que precisam elas arrumam essas formas de de ir para a rua né de conseguir se manter então digamos assim esse foi as inspirações e o ponto de partida para o nosso a nossa solução pode passar por favor Rodrigo então assim a nossa ideia assim como mais redondinha foi aproveitar essa foto aqui foi do início de abril já era pandemia eu tenho várias fotos dessa rua que é acho que é a Boa Vista é só a Boa Vista da Alegria e sempre tem carro parado assim essa aqui abril não tinha comércio estava tudo fechado foi no início da pandemia e tinha todos os carros lá ou seja não tinha instituição funcionando de quem são esses carros eles sempre ocupam esse espaço eu tenho de vários ângulos essas fotos porque é algo que a gente teve que mapear aí vai cruzando tá gente às vezes eu falo do trabalho da prefeitura às vezes eu falo do mestrado mas enfim é porque realmente o espaço ele trouxe muitas coisas para a discussão porque a gente estava meridas calçadas e muitas eram super estreitas com postos no meio da rua e ainda assim um monte de carro lá parado tendo o estacionamento enfim questões e a nossa ideia foi tentar assim transformar são palavras muito fortes dar o melhor uso a esses espaços que são públicos carro estacionado ele está ocupando um espaço público de maneira privada então e foi usar esse espaço para dar um melhor conforto usar conforto e maior segurança para esses vendedores porque a maioria fica fica realmente no meio fio até inclinado e em calçadas estreitas eles estão nesses lugares também porque são lugares que passam as pessoas outra coisa que eu observei venho observando nas minhas pesquisas é que as praças elas são amplas mas elas não tem quase ninguém por outras questões por exemplo os prédios estão sempre fechados ao redor das praças então assim as pessoas realmente buscam estar nas ruas que tem maior movimento e às vezes a rua que tem maior movimento é a rua que passa mais carro que tem ônibus que tem carro estacionado enfim então tem essas essas nuances aí mas também existem ruas que tem potencial comercial ou seja que as pessoas poderiam que as pessoas passam por ela mas que ainda assim elas tem carros estacionados então a ideia foi assim trazer isso que já está tão batido mas a gente tentou trazer de novo que é deixar o espaço talvez escancarar mais ou enfim deixar mais claro que o espaço público deve ser usado de maneira coletiva pode passar Rodrigo então assim já passando a bola para o Rodrigo para ele falar um pouquinho do produto mas como partido para esse protótipo a gente pensou em algumas coisas que é até a base do concurso pedia que fosse algo sustentável que fosse algo viável porque eles realmente é um concurso que eles vão colocar em prática o prêmio era colocar em prática isso é bem interessante então eles vão dar acho que era 5 mil dólares né Rodrigo 5 mil dólares para testar realmente se daria certo isso é muito interessante então nossos partidos eles estão dentro desses princípios que foram colocados no concurso que essa é de natureza replicável e escalável tem o potencial de adaptação ou seja vários contextos a gente tentou simular o que é que teria então tem que arrastacionar em todo lugar né então assim foi algo que a gente pensou e com baixo custo ou seja tentar fazer a gente tinha que fazer o orçamento a gente realmente fez o orçamento para ver quanto ficaria para ter uma mais equibilidade e que fosse de execução rápida então esses foram os grandes nortes assim para esse protótipo vou passar agora a fala para o Rodrigo para ele completar e explicar o restante vou ativar meu microfone estava desligada para você conseguir falar e tenho em vista já tudo que o Tuani levantou né vamos aqui falar mais especificamente sobre a barraquinha depois de definido a área de intervenção né o que a gente queria fazer e a gente começou a pensar em como que seria estruturado e qual seria a forma física disso né isso foi foi bem interessante porque a gente tinha pouquíssimo tempo e a gente precisava ser muito objetivos né então assim a gente saiu saiu ajustando e saiu meio que criando uma gambiarra da gambiarra para conseguir fechar a proposta de tempo para conseguir trabalhar em cima disso e basicamente como o Tuani já falou esses elementos que o próprio concurso exigiam foram muito norteadores para a gente quando a gente começou a trabalhar com o projeto e vale só ressaltar que é a questão de implantação em qualquer lugar do mundo assim na verdade principalmente na cidade da América Latina a gente tem que promover uma proposta que fosse em decorrência de um problema local da nossa realidade mas que ela possa ser implantada em qualquer cidade da América Latina e aí a gente chegou à ideia final desse protótipo que o protótipo a estrutura dele é desmontável seria montável ou desmontável porque a gente buscou trabalhar em cima da situação dos feirais hoje no centro de Maceió daquelas barraquinhas que eles ficam movimentando de um lado para o outro e enfim como tornar aquilo uma coisa mais adaptável uma coisa esteticamente mais interessante a gente dá o toque da gente como arquitetos e como principalmente como promover a segurança a segurança dele e das pessoas em decorrência do contexto de pandemia e aí a base do protótipo ela seria móvel que ela poderia ser levada de um lugar para outro um dos princípios era a rápida montagem e desmontagem o protótipo que a gente pensou ele tinha como material basicamente um material reciclável um material que ele é barato o custo foi muito determinante para a gente definir o a estrutura de PVC né o PVC com os encaixes as peças em tamanho já definido e encaixados que pudessem ser expandidas e adaptadas para o tipo de comércio e de venda que elas seriam utilizadas e basicamente a proposta é uma estrutura nova de PVC com uma tela de proteção em acetato que poderia ser colocada e retirada de acordo com a necessidade ou não uma coberta com uma lona impermeável que também pode ser ampliada ou não de acordo com a necessidade climática local um paraciclo que também se adquiria com um painel informativo sobre medida de segurança ou o que que a pessoa o vendedor está vendendo detalhes sobre o produto os caixotes que eles são eles estão na estrutura pendurados e podem ser removidos e colocados dentro da base né e aí a estrutura são módulos pequenos que a ideia inicial era que cada módulo ficasse em uma vaga de carro que eles pudessem ser replicados aí em várias vagas né e aí a etapa de montagem e desmontagem a gente começou pensando nele montado e no processo que seria para ele ser desmontado e se levar de um lugar para o outro então basicamente a gente teria aqui na primeira imagem o projeto já montado pronto e a gente começaria tirando da coberta de cima para baixo a gente retiraria os tecidos retiraremos os tubos e conexões depois a gente pegaria e retiraria os caixotes expositores os caixotes eles foram pensados de forma a ficarem um em cima do outro encaixados assim conseguindo com que eles eles próprios deem segurança para os produtos que estão dentro não caírem e essa base que também é a base que é de PVC ela é fixa porque ela acaba sendo a carrocinha que é levada pela bicicleta quando a feira é desmontada a estimativa da gente é que esse processo de montagem e desmontagem fosse de aproximadamente 10 minutos e a gente também fez simulações de várias na verdade simulações de vários lugares onde a proposta poderia ser implementada a primeira imagem que a gente pegou foi fomos no centro de Lima no Peru e pegamos a imagem do centro deles onde tinha um carro e a gente fez a fotomontagem inserindo o projeto nesse contexto para mostrar que isso poderia muito bem se aplicar em outros lugares depois a gente fez a mesma passamos pelo mesmo processo na cidade do México no México é uma outra simulação em Medellín mostrando já duas barracas e como seria a locação deles em sequência e acho que é isso com relação ao projeto Duane está voltando aqui meu áudio sim é bem esse foi o que o Rodrigo falou foi o nosso processo foi realmente um projeto relâmpago mas acho que ele deixou claro o que foi que a gente buscou uma coisa interessante é que o nosso orçamento para enviar para o concurso ficou 800 reais para o Rodrigo ficou por volta de 800 reais esse material o material porque a gente já incluiu esse tipo de adaptador a bicicleta ou a moto a gente pensou que era interessante já colocar no orçamento também porque a gente pensou que hoje as pessoas empurram puxam o carrinho então assim tem uma nessa loucura que foi a gente pensou nisso o que significa as pessoas estarem puxando empurrando isso de enfim esse peso e a gente pensou que talvez a bicicleta ou a moto ou deixar livre para a pessoa escolher o que ela quer que puxe esse carrinho talvez enfim seja algo diferenciado a gente realmente escolheu não ser algo puxado por força humana digamos assim pode passar mesmo só para finalizar que tiveram muitas reverberações esse projeto assim a gente colocou tantos desprentesionantes assim a gente colocou e aí eu acho que uma coisa interessante é que chegou uma proposta para a gente da gente realmente testar esse protótipo então a gente recebeu um convite de alguém que vai patrocinar a testagem porque realmente a gente faz algo virtual e a gente não sabe se realmente o PVC vai ficar em pé eu acho que quando você perguntou por Carlos que realmente a gente só tem teoria na prática a gente nunca montou uma barraca eu não sei como é eu não sei se a gente montaria em 15 minutos sabe mas enfim eu acho que então esse é o próximo passo eu estou super empolgada porque realmente vai que dá certo então a gente vai adaptando eu achei muito legal também ter Feirantes aqui para conversar para ver se era tão surreal se a gente estava viajando muito eu acho que os pontos que a gente pode destacar foi essa questão da mobilidade de ocupar o espaço público e que os feirantes tenham uma certa mobilidade se consigam levar essa barraquinha para qualquer lugar que eles queiram então de uma maneira menos forçosa eu acho que adaptação da bicicleta enfim incentivando outros modais também é interessante e estamos aí esperando essa nova essa nova fase que vai ter o teste então eu não desejo sorte também já chamo o Carlos que ele tem esperança já chama ele já pego o contato já pego o contato já pego o Carlos monta para mim vamos ver quanto tempo você monta boa Gil mas realmente porque é algo interessante né da gente ver se funciona como é que por exemplo o PVC se comporta será que realmente ele vai dar essa estrutura que a gente imaginou que daria a gente tentou trazer alguns conselhos mas realmente testando e colocando em prática vai ser outra como é que eu posso dizer outra atividade né então eu acredito que é isso não sei se o Rodrigo quer complementar com mais alguma coisa foi um processo super intenso que veio de um de um aprofundamento de coisas que eu estava bem viajando enfim vocês sabem que o processo de dissertação é intenso assim então vários questionamentos trouxe para os meninos com muita empolgação querendo fazer de qualquer jeito e eles toparam então é legal acho que é uma forma de conectar sabe de estar ali discutindo e ao mesmo tempo trazer alguma coisa para a sociedade enfim acho que uma primeira ideia aqui também eu vi que tiveram várias ideias também para ver antes então assim algo realmente que eu passei para a Ju para a gente pensar nessas outras formas de ajudar as pessoas nesse momento tão delicado obrigada tu Rodrigo Rodrigo desculpa não ter falado da rua antes e eu coloquei questão de colocar em tudo marcar em tudo na hora é porque eu olhei para a Tuani logo e aí já foi obrigada gente por compartilhar o processo de vocês eu queria não dominar muito a fala porque a gente tem vários estudantes de arquitetura e de design no grupo então não sei se eles queriam uma das coisas que eu ia perguntar vocês já disseram que é essa ideia da testagem para mim seria muito importante nesse processo para testar como é que se comporta porque é o PVC vamos lá dependendo do tipo de produto pode ou não funcionar também porque tem a montagem mas tem também o que vai em cima o que vai em cima o peso esse tipo de coisa o tamanho a dimensão vocês pensaram por exemplo modularmente caso os produtos sejam maiores do que os caixotes que vocês estão propondo ou também pensar outros materiais possíveis a própria madeira mesmo mas que tivesse essa mesma estrutura de encaixe quer dizer mas vocês já meio que responderam inclusive que vão fazer o teste então queria abrir um pouco para a gente ouvir os outros primeiro assim parabenizar porque eu fiquei muito feliz vocês não botaram despretensiosamente mas as melhores coisas acontecem despretensiosamente porque são as coisas que a gente faz movidos por um desejo mesmo de se desafiar também é muito mais confortável a gente permanecer no espaço em que a gente fica nessa história da zona de conforto no espaço mas eu vou ficar ou na academia ou no projeto ou projeto pensado a partir da perspectiva formal mas o quanto é importante a gente pensar nessas respostas que são outras e outro dia eu estava conversando acho que foi na banca da Aloise sobre o quanto a gente sente um certo despreparo dos arquitetos às vezes dos designers também são melhor preparados para lidar com processos e produtos mas quando a gente é atravessado por uma demanda que não é formal como é que a gente lida a gente geralmente lida de um jeito bem bem pouco aberto a nos tirar do lugar a pensar materiais que não são tradicionais formas que não são tradicionais admitir a informalidade e a necessidade gostei muito quando você falou da questão da fiscalização do Rapa no final das contas uma das gambiarras que eu mais gosto é a gambiarra dos ambulantes cariocas eu adoro que usam o chão geralmente tem muitos que usam o chão e é o tecido com o chão e eles tem um fiozinho por dentro do tecido não sei se vocês já viram isso mas eles puxam um fio e tudo vai para dentro de um matulão e eles saem correndo então é um saber que se constrói no cotidiano mesmo e que a gente às vezes como a gente não observa tanto esse cotidiano às vezes quando a gente se coloca muito distante da cidade a gente às vezes corre o risco de não saber responder essas demandas também tem dificuldade para responder essas demandas parabéns primeiro de tudo não sei se queria abrir para comentar as perguntas eu já falei para todo mundo que me conhece sabe que esse negócio de chat ele é muito complexo para mim porque vocês ficam conversando no chat então vai ficar todo mundo silencioso falando pelo chat eu prefiro que a gente fale no tete a tete mesmo para 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 o papo fluir mais então se tiver questões para os meninos comentários perguntas dúvidas eu tenho eu estou sem microfone não sei se vocês vão conseguir me ouvir bem estamos ouvindo Nath eu queria perguntar porque assim no design a gente sempre quando vai criar alguma coisa a gente passa as fases de análise e tal análise de público principalmente vocês conseguiram conversar com alguns feirantes como é que surgiu a ideia teve algum papo com eles alguma necessidade ou foi só de observação mesmo Oi Nathalia bem vamos dizer assim que a gente não teve nem tempo de pensar em falar com alguém assim porque realmente foram foi três dias para o final para enviar até meia-noite a gente viu na quarta era para enviar na sexta-feira até meia-noite então foi bem corrido mas as observações elas vieram de um ano de experiência no centro da cidade sabe eu tenho diversos vídeos fotos registros então foi bem observativo mesmo não cheguei nunca a conversar com ninguém mas eu estava sempre lá olhando e tem alguns até mapas até desenhos assim e observando aquela dinâmica ali mesmo sabe foi distante mas não foi como é que a gente trata isso de distância como é que a gente meia distância eu estava lá mas eu não estava falando com eles né então perto do mesmo tempo eu acho que é um trabalho muito de observação né por a gente felizmente já está inserido nesse contexto enquanto técnico quando a gente fez o trabalho pela prefeitura de propor ali um acessibilidade no centro a gente teve que ter sensibilidade para lidar e saber observar essa forma de ocupar o espaço né a gente já na verdade isso foi o que nos motivou a pensar nessas soluções porque o concurso era muito muito aberto assim o concurso pedia para promover a vitalidade e a volta da da ocupação do espaço público no contexto pós-pandêmico assim então o que puxou para a gente para trabalhar nessa situação foi a vivência vivência no centro com certeza e assim eu acho que a gente já pode até trazer um pouco a gente já fez algumas reflexões sobre o resultado porque eu acho que a grande diferença é que a maioria dos vencedores né todos usaram tecnologia foi algo que a gente não necessariamente colocou né tiveram muitos aplicativos essas questões mais virtuais assim acho que eu te perguntava porque tecnologia vocês usaram tecnologia popular e tecnologia também eu queria falar virtual digital pronto digital e a gente pensou também a gente discutiu que é tecnologia mas assim do virtual sabe Ju todos tiveram aplicativo algo assim que a gente até pensou que poderia ser pedido mas assim a nossa visão estava tão assim do dia a dia do que a gente pode fazer do que aquelas pessoas a gente não sabe se essas pessoas têm acesso a smartphone que tem aplicativo né então assim e eu acredito que essa é a grande realidade da maioria das cidades latino-americanas né não sei dizer se para ativar a rua se todo mundo vai ter um smartphone sabe para usar um aplicativo enfim então a gente percebeu essa tendência sabe acho que não foram todos mas a grande maioria teve essa acho que foram seis né os que ficaram assim em destaque que eles que eles deram assim apresentaram um pouco mais né das propostas então já fica aí essa reflexão né do que vem sendo feito do que vem sendo proposto e tal exato e aí os outros participantes né além das propostas que envolveram a tecnologia digital as outras propostas que se destacaram foram através de urbanismo tático basicamente intervenções de piso ou coisas assim mas gigantes né assim acho que eles focaram muito na questão do desenvolvimento e de como isso pode ser aplicado é de certa forma essa reflexão que vocês estão fazendo ela tem até uma crítica que a gente pode fazer né porque uma das coisas por exemplo aí já compartilhando a experiência que a gente tem tido uma das dificuldades que a gente tem tido nas respostas as primeiras respostas que a gente deu a pandemia né como grupo de pesquisa a primeira a primeira foi o Faz a Feira e o Faz a Feira ele funcionou tem funcionado para os operantes que foram cadastrados enfim muita gente entrou em contato depois comentando que tinha conseguido fazer porém esbarrou em um problema em vários problemas assim que dizem respeito a essa questão da virtualidade né dessa perspectiva de que cidade é essa para que cidade está se projetando porque a tecnologia digital que a gente está tomando agora como muito disseminada ela é disseminada com muitas aspas e no caso brasileiro latino-americano tem a questão do custo não só do equipamento mas do próprio acesso porque as pessoas confundem o acesso do Instagram do WhatsApp do Facebook que está implícito no plano e que é quase limitado a você usar site a você usar e-mail que você está usando pacote de dados então às vezes a pessoa até tem o telefone que ela não tem dados suficiente para acessar e aí assim às vezes essa insensibilidade também essa perspectiva estamos todos conectados ela deixa de lado propostas que dizem respeito ao uso da rua que não é esse uso da rua europeu né que não é esse uso da rua da planeria assim do Delé né mas que é o uso da rua nesse caso da proposta de vocês por exemplo e do esperantes enfim da necessidade mais vital básica da renda né então é é interessante a gente pensar também foi bom vocês terem falado desse ponto também né terem feito a crítica do não é crítica no sentido de criticar a proposta mas entender como é que se está de que ponto está se observando as propostas também né se a gente percebe isso também a gente entende um pouco que rua é essa também né e também por outro lado a nossa rua não foi totalmente esvaziada durante a pandemia né também é um outro aspecto assim a gente não passou pelo esvaziamento de fato então voltar tem que teria teria muito mais esse aspecto do reorganizar né e aí muito legal assim vocês também estão trazendo isso e até Ju isso também colocou uma luz assim né como estou nesse processo de reflexão se eu não sei a gente não teve um feedback eu acho tão legal quando tem feedback assim mas foram 460 propostas uma coisa assim um número gigante então é pedir demais que eles devolvam alguma coisa né então assim mas eu fico até pensando se eu queria entender sabe esse contexto será que essa nossa discussão aqui será que ela foi será que ela já avançou em outros lugares e a gente ainda está discutindo isso sabe surgem essas questões também eu acredito que não mas será que eles acharam tão isso porque teve uma banca uma super banca não vou saber se está nomes aqui mas foi foi algo assim que foi pensado por muitas pessoas e tal para chegar não estou nem entrando em termos em méritos não é nem o mérito de quem ganhou não não é nem isso é o critério o nível de discussão será que realmente as cidades latino-americanas estão nessa inserção de tecnologia digital nos espaços públicos para subsistência porque eu acho que eu não sei se foi isso sabe de subsistência mesmo porque se for a gente está muito cansado a gente está muito longe então assim são essas questões que me vieram à mente sabe então entender esse esse panorama aí agora uma coisa interessante foi ver outras outras propostas também para aferantes e vendedores que veio que foi daqui de Maceió que foi do Reúbe então assim você vê que dois grupos na mesma cidade pensando na rua e olhando para as mesmas pessoas ou para o mesmo grupo então assim foi reconfortante assim entender que que tem pessoas olhando para essas pessoas também né agora eu não vi se teve essa tendência em outras cidades também acho que é interessante se eles postassem todas as propostas né para a gente fazer esse balanço aí entender acho que o pós-concurso acho que é o melhor assim como como a gente já veio participando de alguns né porque consegue a gente aprende muito mais né a gente aprende muito fazendo e aprende muito depois que tem esse tipo de feedback sabe sim sim com certeza até mesmo esse feedback de pensar né essa banca o que que essa banca estabeleceu como panorama né também aberto gente pessoas é eles estão com essa mania agora de tirar o vídeo na reunião fala Bela a Bela tava lá a Bela te mediu caixa por caixa caixa por caixa de expressão no centro minha gente não é de Deus não isso não foi massa foi massa foi massa esse projeto o início né pelo menos eu depois perdi contato porque eu saí né da prefeitura eu me me formei aí é mas inclusive queria até saber como é que ficou isso como é que ficou o projeto ele foi implantado como é que como é que rolou até assim né aparentes o projeto foi uma verba mas gente tentando explicar foi uma verba que veio pra acessibilidade no centro de Maceió foi uma coisa que chegou assim pra gente as meninas estão aqui né olha temos 5 milhões pra gastar até dezembro façam tipo nesse nível a gente tava em janeiro então lá vai a gente vai todo mundo foi tipo toda a equipe pro centro passou um mês praticamente lá todo dia vendo o que é fazendo levantamento foi uma loucura tentando revisar também os projetos que já foram feitos enfim que teve né mas até onde eu sei Bela eu saí em abril né até onde eu sei estava pra licitar então passou por todos aqueles trâmites da caixa foi ótimo super interessante foi a gente conseguiu entregar no prazo né foi em final de novembro eu acho que a gente conseguiu finalizar depois de ir e voltar algumas vezes e até onde eu sei estava pra licitar vamos ver aí se alguém vai querer fazer né e é bem legal gente revolucionou porque como a gente teve tempo a equipe era muito assim né os meninos já se formando algumas pessoas recém-formadas a gente teve a sorte e o azar da prefeitura tá mudando de de gestão no meio do processo então assim quem entrou não quis alterar o bonde que estava andando então a gente realmente fez e vamos lá eu acho que vai acho que vai ser legal eu fiquei um pouquinho mas eu fiquei um pouquinho mais que tuani na prefeitura e aí assim quando eu saí já tinha ocorrido a licitação e a empresa já tinha ganhado então estamos caminhando para que se se execute como foi planejado eu ia perguntar alguma coisa passando por aí poxa ninguém me falou meu filho eu ia perguntar para vocês assim aí já aproveitando um pouco para a gente pensar porque pela experiência que vocês têm institucional também né na gestão pública um dos entraves que também existe para para a implantação de políticas públicas para a cultura popular é a formalização de por exemplo um projeto como esse que vocês submeteram como formalizar isso junto à prefeitura uma vez que se trata de um de uma instalação temporária porém que seria semifixa no lugar né enfim tudo isso e como é que vocês não só no sentido de que lógico que é executável mas precisa da boa vontade de uma série de de questões aí como é que vocês veem a resposta a partir do ponto de vista da gestão pública quer dizer como vocês na prefeitura trabalhariam a proposta que vocês fizeram para o concurso assim eu fico um pouco pensando se vocês podiam tratar um pouco disso assim olhando olhando por dentro da prefeitura como é que vocês olhariam o projeto lógico não estou falando vocês como indivíduos né mas pela estrutura pela máquina que vocês trabalharam eu consigo visualizar isso de duas formas primeiro se for no viés lá do nosso projeto que a gente construiu juntos a gente pensou realmente em mudar um pouco essa lógica de divisão do desenho no sentido de que porque o desenho nunca nunca valorizou essas pessoas que estão ali trabalhando né então assim a gente ampliou essa área o que a gente chamou de área de serviço né com muitas aspas mas assim enfim delimitando bem o que é a área de passagem o que é a área que as pessoas podem estar né porque geralmente o calçadão hoje ele é um grande passeio né e os ambulantes ali eles ficam não ficam tem aquela questão da guarda municipal que fica tentando setorizar enfim esse pessoal então pensando nesse projeto a gente não conseguiu entrar nesse tocante mas através do desenho teriam essas áreas que poderiam ser ajustáveis né as pessoas poderiam ter algum lugar para ficar e vendo por outro lado a prefeitura ela é muito subdividida ou seja a gente trabalhava no planejamento urbano mas quem organiza ou direciona o pessoal é a SEMEX que já é outra secretaria que era antiga a SEMCCU que se dividiu e enfim ficamos na SEDET planejamento urbano é uma subsecretaria né uma secretaria de junta e a SEMEX que é o de convívio e serviços e convívio nem sei é uma logo estranha é uma sigla diferenciada quem faz a questão das feiras quem ordena isso exatamente aí eu acredito assim eu acredito que não sei por conhecer algumas pessoas por ter trabalhado e conhecer algumas pessoas eu acredito que se chegasse conversando dizendo e tal que tinha um protótipo talvez alguém podendo financiar a própria associação né enfim que eles são organizados a aliança comercial acho que ter essa questão esse ordenamento e a organização do centro pra eles é interessante também né os feirantes organizados os assim né eu tive participação em reuniões e audiências públicas que tinham representante dos feirantes representante dos ambulantes o representante do enfim então eles tem uma certa já organização assim entre eles né então eu acho eu acho viável sabe mas tudo nesses trâmites né indo conversar na secretaria sabendo com quem falar e explicando e vendo que tem um patrocínio eu mas eu acho que tem chance assim sabe é isso é isso assim levantando uma crítica já que a gente não trabalha mais para o termos criticar né mas um dos grandes problemas da Prefeitura de Maceió é justamente essa subdivisão e o isolamento de cada secretaria ou de cada secretaria adjunta porque em paralelo a esse projeto do centro por exemplo tem outras secretarias que estavam pensando formas de impedir que os camelôs entrassem no centro então assim estavam sendo confeccionadas já a floreia gigantes para que a barraca não conseguisse entrar nas ruas tinha sim tinha esse oficial de forma comercial mas tinha um secretário que queria rodear o centro com grátis basicamente assim é absurdo esse ponto já voltou já teve na história a história não nos deixa esquecer isso que já existiu isso né ser geral hein é muito difícil e burocraticamente de forma institucional é muito complicado conseguir se trabalhar e regulamentar e implementar projetos assim que sejam de maior impacto a gente sabe desafio por conta dessa vivência e conhecer um pouquinho os bastidores da gestão da cidade é porque você vê por exemplo o que o Carlos estava falando né quando ele estava falando da prefeitura lógico a gente está falando de município meio menor e também de momento específico né a gente sabe desse ano o que esse ano tem de diferente também em termos de prefeitura fora que a pandemia em si sensibiliza também é então quando se fala por exemplo na permanência né como eles encontraram algumas soluções que são relativamente simples para uma gestão pública é simples seis ônibus um dia de domingo é simples é fácil porque você tem os ônibus escolares que não estão fazendo trajeto nesse dia quer dizer a gestão disso não é que ela seja extremamente complicada mas às vezes falta ou a ideia ou perceber como é que ela geraria impacto né um impacto positivo é e também um pouco de organização entre secretarias no caso da gestão pública sim por exemplo está falando da começou a estudar o grupo ainda era fixado em Arapiraca a gente foi era quase era muito interessante assim como está gravando não vou chamar de esquizofrênico mas é o caso é porque você ia entrevistar a secretaria de planejamento o sonho da secretaria de planejamento era desmembrar a feira inteira para que ela saísse do centro da cidade para parar de atrapalhar os lojistas que era assim que eles viam a feira como algo que atrapalhava o lojista quando você ia para a secretaria de cultura a secretaria de cultura estava querendo tombar a feira então assim você não tem e aí isso é bastante complicado né porque em vez de você ter uma lógica integrada que pudesse abarcar todos esses sentidos o sentido da renda do fomento achei interessante quando eu não me lembro se foi a Gabriela ou se foi o Carlos falou da se ficar sem feira as pessoas vão ficar sem comer é um aspecto também a gente pensa pelo feirante mas também o freguês da feira ele não é o freguês muitas vezes do supermercado da rede de supermercados então é um é um tipo de comércio que envolve camadas da população específicas ainda que se amplie a gente pode dizer que a feira é bem democrática nesse sentido todo mundo vai na feira mas ele é imprescindível para feirantes e para consumidores no caso do comércio ambulante idem a importância do comércio ambulante de uma maneira geral a gente percebe o quanto inclusive ele sufre essas demandas de desemprego é lógico que a feira de junqueiro cresceu não é só porque todo mundo resolveu ser feirante mas possivelmente também tenha acontecido um desemprego que leva as pessoas para um para o comércio informal como uma solução então tem uma série de meandros aí que eu acho que é interessante de pensar não sei se alguém que está aí ainda queria aproveitar os meninos Edi Edi já está levantando a mão ali boa tarde pessoal eu queria começar dizendo que eu estou encantada com a proposta eu já tinha visto por alto assim no Instagram né mas agora vendo vocês apresentando eu estou pasmando como vocês conseguiram desenvolver esse produto em três dias minha nossa eu já tinha feito um trabalho com algo similar né com esse tubulação de água de PVC para o trabalho da Angélica e aí eu queria perguntar mais com relação a essa concepção projetual mesmo como foi que vocês chegaram nesse material porque eu achei uma sacada incrível você pode aproveitar talvez não sei resto de material de obra que é desperdiçado esses pequenos canos o preço dessas conexões do próprio tubo é muito baixo o custo quando você falou que o custo ficou em torno de 800 reais eu fiquei nossa porque é tão caro né mas aí você justificou que é por conta do elemento que você já pensou então aí eu fiquei pensando nossa como é que vocês chegaram nessa ideia que eu achei genial a ideia da coberta porque a gente sabe que o nosso clima é muito quente né para cá e também com relação a mais uma vez a parabenizar porque eu fico pensando gente é vai gente com carrinho de mão para vender como se chama para vender fruta verdura para vender macaxeira é o cara que das 4 às 5 está na esquina vendendo macaxeira e com isso você promove uma locomoção melhor uma como eu posso dizer é um fluxo maior de pessoas que vão atrás dessas pessoas sabe e mais uma vez parabéns era mais essa minha questão da parte do conforto e da concepção do projeto obrigado obrigada era legal que a Paula estivesse aqui porque ela que enfim essa questão da concepção né como tentar explicar rápido como a gente tinha esse prazo super curto então a gente fez realmente uma metodologia de projeto a gente já vem muito trabalha junto e vem desenvolvendo né chamou o Rodrigo pra conversar junto e meio que a gente faz esse brainstorm mesmo né a gente geralmente costuma começar desenhando e vendo possibilidades e ideias já tinha alguns digamos assim alguns partidos que a gente queria resolver como proposta no sentido de que isso da mobilidade era uma das coisas então assim a gente já sabia que a gente queria melhorar essa forma das pessoas andarem com esses carrinhos com essas estruturas e o material eu acredito assim eu acredito que a gente estava inspirado né mais pela Paula pela questão da Braskem assim parece bem distante mas não é né porque a gente produz o material matéria-prima do PVC a Braskem produz né então ela está aqui só dando prejuízo pra gente porque não ela não financiar esse material assim são coisas aleatórias mas não é a gente produz esse material vai pra onde né então assim acho que foi um ponto até a gente brincou né porque enfim ela estava analisando o projeto da Braskem e eu falei ah então vamos né vamos lá pedir a gente brinca com essas coisas mas a gente tenta acho que as inspirações e as propostas elas vêm de muito do que a gente está vivendo vivenciando mesmo então eu acredito que a grande inspiração foi isso por ser um material barato reciclado a gente pode reciclar e que a gente tenha a matéria-prima que assim deixa um prejuízo enorme pra gente né ela está aí sendo usada né e sendo desperdiçada talvez né então se o Rodrigo quiser comentar com mais alguma coisa técnica eu fui bem pra mas eu também sim é pela abundância do material pela produção local pela possibilidade também de você encontrar o material em vários lugares né porque principalmente do próprio concurso era a necessidade como já disse de a necessidade de se encontrar em outros lugares e aí o PVC o PVC é um plástico né e é um plástico que você tem acesso em qualquer cidade do mundo né com relação à coberta então assim a gente chegou àquele tamanho de coberta por uma questão estética só que como o projeto ele é modular você poderia deixar a coberta mais com um geral maior né você conseguiria adaptar a coberta de acordo com a necessidade e aí ela tem uma curva pra cada das águas laterais e também pra que o ar conseguisse se circular porque na lateral os acetatos né então a ideia seria que o ar entrasse subisse e saísse pela coberta e a ideia dos canos também é pra gente conseguir essa maior mobilidade né como é que diz as junções elas nos ajudariam a estabilizar essa estrutura né então a gente colocou alguns t's né enfim essa questão dos tubos e conexões né acho que seria algo que ajudaria na montagem né exato exato e só a questão que eu falei sobre o preço o que de fato levou o preço do 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 e o material da coberta tu lembra é lona é lona que você fixa na nas extremidades ela fica esticada é aquela lona de cadeira pareceu muito aquela lona de cadeira que seria uma lona inclusive mais melhor em termos de conforto ela veda mais do que a lona plástica né não sei se é se é se é se é se é se é da forma vai dar e já ser utilizado nas baladas e nas filhas joia minha eu não sei se mais alguém quer falar quer fazer pergunta é agora eu tenho uma pergunta sobre o design eu vi que na foto das aplicações o PVC tem diversas cores né dependendo do lugar queria saber se vocês pensaram em alguma paleta de cores ou alguma coisa relacionada a isso eu sei que foi bem rapidão mas só para saber mesmo a questão das cores a gente pensou só em serem cores complementares e deixar o perante livre para customizar e criar a própria identidade da barraca né a gente tinha as conexões com um tom mais escuro da cor e os canos com uma cor mais clara e a gente pensou de verde, de amarelo, de rosa nas propostas que a gente fez né nas diferentes plantas como forma também de destacar que estavam em um contexto diferente a gente não assim a gente pensou na cor assim nessa questão da coberta com a cor dos canos né para dar esse complementar assim foi uma decisão bem rápida assim no sentido de de que a gente achava interessante cobrir o cano para não ser como é que eu posso dizer não ficar com aspecto de cano no meio da rua né então a gente pensou que a cor ela traz um traria uma uma como é que eu posso falar um valor alguma coisa assim sabe uma marca cada um podia ter sua cor enfim trazer algo assim diferenciado né mas a gente realmente não entrou em discussão de estética assim exato deixa eu ver a verdade porque a cor também poderia ser de acordo com o tipo de de produto vendido foi bem amplo assim a gente não chegou e engessou uma cor uma paleta especialmente a gente escolheu verde pra aula de massa eu achei bem cana né assim mas é algo que só eu achei parece uma cana assim mas assim não tem nada a ver é interessante né nesse aspecto assim aí a professora fica pensando porque eu deixa eu particularmente pensando a partir da gambiarra pensando a partir do arranjo popular dos usos eu não sei eu vi o verde mas eu pensei no engraçado eu vi o verde mas eu pensei no cano mesmo marrom sabe inclusive porque ele é da cor da madeira que se monta as feiras e você de certa forma mantinha ele neutro e por isso que eu pensei na lona de cadeira em cima porque ela também não é só a lona de cadeira ela é a lona também da sacola da feira né então você traz elementos que já são utilizados que já fazem parte do repertório dos espaços pro objeto a gente e você barateia porque se o cano é o cano de PVC vai ser marrom e não descasca não vai ficar feio porque vai começar a descascar não sei e aí eu tinha uma sugestão pra vocês assim uma proposta sugestão se vocês não desenvolveriam módulos enfim já a possibilidade de módulos e um manual e se vocês não pensaram em deixar o open source o projeto e fazer a divulgação a gente ajuda sempre na divulgação acho interessante a gente queria primeiro prototipar se é viável mas eu acho super interessante eu acho que as ideias estão aí pra isso mesmo a gente ficou muito feliz quando chegou essa mensagem pra gente perguntando se a gente queria realmente alguém quer patrocinar né tipo viu no Instagram e disse assim olha eu quero testar quanto é que ficou então vamos fazer isso acontecer então assim estamos bem animados né vamos ver quando isso vai realmente acontecer e eu acho que a gente também tá passando por esse processo de maturar eu já vi algumas questões pra dizer acessibilidade assim que eu já falei pros meninos eita não tá tipo questão assim que a gente realmente só consegue ver com o tempo né e com certeza quando a gente colocar isso em prática a gente vai ver essas questões né tipo mais técnicas e eu gostei muito desse posicionamento do Ju também trazer outros argumentos pra questão de de cor né a gente imaginou algo colorido e tal pra dar uma vida mas realmente a manutenção né quem vai pagar por essa manutenção né e também deixar livre as pessoas podem querer adaptar e fazer o que elas quiserem com essas barracas elas já fazem é que são delas né então acho que é algo que a gente não tem como e nem deve congelar muito né mas eu acho que o que a gente o que ficou marcado assim pra gente foi a questão de de tentar fazer esse imobiliário que fosse realmente móvel né que as pessoas conseguissem levar e que ele tivesse uma certa estabilidade né acho que o nosso principal objetivo agora é que ele consiga ser estável né e consiga realmente segurar o peso a gente colocou os cachotinhos você até perguntou né se a gente pensou em modular a gente tinha pensado nos cachotinhos maiores mas talvez os cachotinhos maiores tinham que ficar no chão então não daria pra ser porque a gente colocou aqueles cachotinhos pendurados né pra ajudar no apoio então tendo lá tendo o outro enfim pra tem que pensar tudo isso né então pra estabilizar né pra estabilizar os cachotinhos podem ajudar a estabilizar a estrutura né isso mas aí talvez os maiores ficam no chão mesmo porque dá pra levar na carrocinha que a parte da carrocinha como é fixa então a gente pode fazer um reforço talvez até com com metal mesmo né enfim acho que a parte fixa dá pra trabalhar agora realmente a parte de cima que é o cano só o cano acho que tem que testar e se vocês pensam modular é interessante porque você pode pensar o módulo base o módulo mínimo que é o carrinho de mão que é a base basicamente e a base que pode ser puxada por bicicleta então é tipo o básico o módulo básico o módulo médio que não tem a coberta pra operante que pode montar a sua barraca num espaço que já seja assombreado enfim um módulo completo um módulo duplo né ou que a coberta seja maior já ou que ele possa ser dois acho que tem possibilidades assim de estudar e aí a minha proposta hoje em dia é tudo open source assim pra pra vem a ravena assim pra pra democratizar os acessos a isso né porque acho que é tão interessante como as pessoas podem se beneficiar de ideias como essa né e desenvolver suas próprias então o legal é isso também e aí quando quando eu pensei por exemplo do cano de PVC mesmo o marrom e sabe isso minimiza o custo e assim o feirante vai mudar né fazer o que ele quiser pra deixar com a cara dele né a gente às vezes também quer controlar demais tudo é um dos problemas do arquiteto essa síndrome de demiurgo acho que a gente pode propor e deixar espaço de lacuna né deixar vãos com as pessoas que não sejam verdade gente se não temos mais questões eu queria agradecer muito Tuane Rodrigo pela disponibilidade por ter vindo conversar com a gente venham sempre que se sentirem convidados estão sempre convidados então venham sempre que se sentirem interesse vontade desejo então assim queria realmente agradecer agradecer as pessoas que vieram também enfim todo mundo que veio participar seja só pra assistir nesse formato caladinho aí seja no compartilhando algumas reflexões então queria agradecer frisar que o Nordestância está sempre aberto também a propostas de de base discussões e que a gente fica muito feliz que vocês o irradia né Camila eles fizeram hoje de manhã eu vi lá no story deles e aí agradeci também hoje em dia a desvantagem é que todo mundo desliga o vídeo do Google Meet a vantagem é que hoje em dia a gente consegue falar atravessar o país inteiro falar com gente que está produzindo lá do outro lado então as trocas são muito boas assim obrigada por você ter vindo também então gente muito obrigada em nome do grupo em nome de todo mundo e é isso se vocês autorizarem depois eu vou falar com o pessoal também com Gabriela com Carlos a ideia da gente seria disponibilizar no canal lá do grupo mas depois a gente conversa direitinho tá a gente vai conversando se você quiser esperar a gente fazer esse teste esperando passar um pouquinho aí a gente está programando para depois da qualificação que é agora que é agora em setembro enfim então a gente está se programando ali para o final de comecei de outubro enfim e aí a gente vai se falando e vai testando e assim o Rodrigo pode falar também mas eu amei conversar eu acho que toda vez que a gente fala a gente também reflete um pouco mais e já ganha mais assim eu acho que a gente fez isso não foi pensando na gente né foi realmente algo pensando para o outro para os outros eu acho que a pandemia também ajuda a gente né a olhar essas pessoas de outras formas olhar para o outro de outra forma né então assim esse processo que a gente vem passando que a gente já conversou tanto nesses últimos tempos mas é isso então é super interesse em compartilhar isso e testar vamos lá obrigada pelo convite notícias dos testes filme esse teste e fotografa faz o passo a passo dele todo aí para a gente para a gente acompanhar também é isso eu faço as palavras da Tuane e as minhas é justamente agradecer a oportunidade de discutir e debater é a gente cria coletivamente porque a gente sabe que coletivamente as ideias conseguem ficar mais estruturadas e mais coesas e atingir o que a gente quer que é impactado das pessoas é perfeita a fala da Tuane que não é um projeto para a gente a gente não fez com esse intuito e aí vamos testar e ver como vai funcionar a gente não ganhou 5 mil dólares para testar porque quando a gente fez as contas a gente vai dar barraca para todo mundo mas mantém 5 mil dólares para negociar com a Braskem aí aí é um bom caminho vamos fazer o protótipo com a nossa realidade e depois a gente vai buscar porque eu acredito que é um caminho sabe buscar assim com a força enfim perguntar a força coletiva ela fala muito então procurar esses meios de tornar a realidade as ideias de realidade ótimo gente então obrigada para todo mundo que veio tchau gente e até para quem é do grupo até semana que vem quem não é pode ir se aproximando a gente tem as coisas os debates abertos e os papos também então fiquem atentos tchau obrigada beijo